Gurizada, o negócio é o seguinte, desfalcado de depena, muito provavelmente com Alain Patrick e com o goleiro Daniel, que deve ser mantido como titular da camisa de número um pelo técnico Mano Menezes. Assim, o Inter encara, neste sábado, o Cuiabá, às quatro e meia da tarde no estádio Beira Rio, num jogo que apenas parece ser fácil. Mas não é. O jogo é perigoso e a gente fala sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da KTO.com. Está aqui o cupom promocional, Meneghete, que te entrega um bônus de 20% logo no teu primeiro depósito, nesta que é uma baita casa de apostas. Eu fiz lá a minha combinada, para o jogo do Inter contra o Cuiabá e para o jogo do Grêmio contra o Vasco neste domingo na Arena. Faça a sua também. Mais do que isso, vou palpitar aqui para o jogo do Internacional na tarde deste sábado. Eu rodo a vinheta e na volta, em nome de KTO, a gente projeta este Inter e Cuiabá. Na teoria, no papel, parece uma barbadinha, mas não é. E observem que problemas não faltam para este Cuiabá, que é 16º colocado, ameaçadíssimo pelo rebaixamento e que vem de três empates. Dois deles mais interessantes. Fora de casa, empatou contra o Atlético Goianiense, 0x0. Depois, em casa, empatou com o Santos, também por 0x0. E com o São Paulo, pelo placar de 1x1. O que isso está indicando? O Cuiabá marca poucos gols e tem sofrido poucos gols, pelo menos nestas últimas partidas. O fato é, o time está ameaçado pelo Z4 e precisa desesperadamente pontuar. E tem uma série de problemas. O técnico Antônio Oliveira está suspenso. Não fica na beira do campo. Desfalques confirmados. São quatro. O Gabriel Pirani, o Igor Caruso e o Felipe Marques. E, de última hora, o goleiro, o experiente Walter, com uma lesão na coxa. Aliás, o Walter tem sido o expoente. Tem sido o destaque da campanha do Cuiabá neste campeonato brasileiro. Joga o reserva João Carlos. E isso significou, inclusive, a demissão do preparador de goleiros. Talvez o Cuiabá, através da sua direção, tenha entendido que o preparador tenha cometido algum equívoco. E que, por isso, o Walter, com lesão na coxa, não deve mais jogar nesta temporada. E é o grande jogador deste time do Cuiabá do técnico suspenso Antônio Oliveira. O Cuiabá vem para pontuar. Joga fechadinho. É difícil marcar gols no Cuiabá, mas isso quando estava lá o Walter. Mas o jogo que parece ser fácil no papel, lembrando, o Valdívia está confirmado, o ex-Colorado, vai jogar no Beira-Rio. Ele que fez gol no Internacional, no último enfrentamento. Aliás, o Daniel falhou naquele gol do Valdívia. Mas o Internacional, que precisa pontuar três pontos, até porque o time que está na ponta da tabela, e o Inter, observem a frase, o Inter sonha entrar na disputa do título. O Inter hoje não disputa o título. O Internacional está sonhando entrar na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Precisa vencer. Palmeiras, por exemplo, vai encarar o Juventude. Em casa, tendência de vitória. Daniel, Bustos, Mercado, Vitão e René. Até aí estamos resolvidos. De pena não joga. Gabriel, Johnny, os dois estão confirmados. Alain Patrick deve estar retomando a sua condição de titular. E Maurício, em detrimento ainda a Edenilson. Eu tenho uma desconfiança de que o Edenilson possa jogar. O meu colega de debate raiz, o Vaguinho, o Wagner Martins, está apostando o Edenilson no banco e Maurício no time. Eu não tenho informação. Eu tenho apenas a desconfiança. Na frente, alemão e Wanderson. Mikael concentrou. E muito provavelmente deva entrar no jogo. Eu fui ao Beira Rio, ao CT Parque Gigante, na quarta-feira. E realmente, jogador, visivelmente, no olhar, parece mais leve. Ele é grandalhão. Ele é um jogador encorpado. Tem corpãozil, como se diz. Mas, pareceu mais magro. Até perguntei para a assessoria de imprensa do Internacional qual o peso do Mikael. E me disseram que não tinha essa informação. Na verdade, tem, mas não quiseram passar. É do jogo, é legítimo. Fica no banco. E a gente tem informação que o Mano tem muita aposta desse jogador. Tem muita confiança de que ele poderá dar uma resposta interessante. Por isso que eu estou dizendo que ele deverá jogar. O protagonista da tarde no estádio Beira Rio do sábado tem tudo para ser Alain Patrick. Que vinha numa condição de reserva, questão do condicionamento físico. Que entrou no jogo contra o Corinthians e foi o melhor da equipe de Mano Menezes. Lá em São Paulo, fez o gol do empate. Não só pelo gol, que foi um gol bonito, tirando a bola do Cássio, mas pela atuação. Participou bem do jogo. Resta saber se terá condições para suportar mais do que 45, 60, 70, talvez até 80 minutos. O que nesta temporada ele ainda não demonstrou. Mas Alain Patrick é o protagonista. O Inter tem que ter um cuidado com o goleiro Daniel. Que, ao que tudo indica, será mantido pelo técnico Mano Menezes. O Daniel vai ser marcado, está avisado pelo torcedor. Falhas nos últimos jogos, falhas decisivas na temporada. Falhou contra o Corinthians no segundo gol corintiano. Rebateu uma bola fácil, permitindo que justamente o Yuri Alberto, que hoje é desagrado da torcida colorada, fizesse o gol colocando o Corinthians em vantagem. O Inter foi empatar no segundo tempo com o Alain Patrick. O Daniel será marcado e é um jogo importante. Tomara que ele consiga passar por este teste de fogo que vai viver na tarde deste sábado no Beira Rio. Vamos para optar. E é claro que é na kto.com. Olha aqui o cupom promocional. Meneghete. Bônus de 20% para todos vocês que se inscreverem na KTO em cima do primeiro depósito. Eu não acho uma barbadinha. Acho que o Inter ganha o meu placar, o meu palpite, na kto.com, que é a minha casa de apostas, que eu estou indicando para vocês este cupom promocional a Meneghete, que dá uma reaplicação, um bônus de 20%. É INTERNACIONAL 1, CUIABÁ 0. Só isso, Menegas. O Inter pode aplicar uma goleada? Pode. Pode aplicar uma goleada. Depois que marcar o primeiro gol, pode o Cuiabá se abrir e o Inter construir uma goleada. Por 3 ou 4 a 0. Não vejo como tendência. Vejo um Cuiabá fechadinho, especulando, o primeiro gol demorando um pouco para sair. Sai o primeiro gol, alívio no beira-rio e fica assim. Meu palpite na KTO é INTERNACIONAL 1, CUIABÁ 0. Acho que o Inter vence o jogo, mas não acho que seja assim de barbadinha. Na circunstância, o jogo poderá se tornar fácil. Se inscreva no meu canal, ative as notificações do lindo sininho. O vídeo é em nome de KTO, a feitoria gurizada. Vai, um abraço.